Bem-vindos, meus internet espectadores, vamos para mais um jogo aqui do Sub-15 no canal da Simone Aline. É a disputa de terceiro lugar, Tijuca contra o Clube dos Funcionários da Companhia Ciberígica Nacional de Volta Redonda. É o CF e o CSN. Quem ganhar leva de terceiro lugar. Tijuca vem com 13. Arthur Guimarães, 5, Arthur Moreira, 14, Vitinho, 4, Leozinho e 12, Otávio. Vai subir a bola laranja. Vamos para a disputa de terceiro lugar. Ninguém quer ficar sem uma medalha. Vai ser uma luta esse jogo aqui hoje. Vai subir a bola laranja, subiu, brigou. Já ficou com o time do CSFCN. Vai ele, vai subir, jogou no quadradinho. Otávio já disse não, passarás e não passou com o troco. Lá vai Leozinho na velocidade. Vai levando o Leozinho. Parou. Vai, trouxe. Lá vai Leozinho, vai tentar lá dentro. Vai subir, subiu. Pingou não. Não cai, pegou o Moreira. Pediu a falta, ninguém deu. Fica com 7, CSN. Tudo dos funcionários. Vem o clube dos funcionários. Vai vai os funcionários. Vai tentar lá dentro. Vai subir, subiu, pingou não. O Caio fica abrigado. Pega o rebote. E é 2x0 para o time dos funcionários. Vai Guima levando bola. Passa para Leozinho. Vai Leozinho. Passa para Moreira. Vai Moreira. Passa para Leozinho. Vai Leozinho, vai infiltrar. Tenta roubar a bola. Já rouba a bola o time dos funcionários. Vai na velocidade. Vitinho. Faz uma marcação forte. Faz o time do jogador dos funcionários. Andar com a bola. Volta para o Tijuca. É 2x0. Faltando 8, 57 para terminar o primeiro quarto. Leozinho. Vai Leozinho. Marca forte. Os funcionários conseguem roubar a bola. Bate a carteira. Lá vem os funcionários. Vou chamar de funcionários. Fica mais fácil. Vem funcionários. Acho que esse é o nome que eu sei o nome. Que é Tayroni. Vai lá em cima. Jogou. Pingou não. Cai e fica com Guima. Vai o Guima na velocidade. Na transição. Vai o Guima. Contra-ataque. De costa a costa. Jogou. Pingou. Não cai. Fica com o Otávio. Otávio passa para Leozinho. Leozinho vai Vitinho. Vai o Guima. Vai tentar lá dentro. Parou. Jogou. Vitinho. Faltam 8 segundos de coce. Vai o Vitinho. Passa para Leozinho. Vai ter que chutar. Não é molhinho. Vai chutar de 3. Chutou. Pingou. 1, 2, 3. Pode de Moreira. É 3 a 2 agora. Para o time do Tijuca. Faltando 7 a 57. E todos os funcionários fazem uma marcação muito forte. Tayroni. Passa a bola. Lá vai. Vai filtrar. Jogou. Pingou não. Cai e fica com Guima o rebote. Passa para Moreira. Lá vai Moreira. Quase que perde a bola. Passa para Vitinho. Vitinho parou. Cadê o senhor. Todo ficou fora. É falta em cima do Vitinho. Vai Vitinho. Passa para Léo. Vai Léo. Pediu bloqueio. Passa para Moreira. Vai Moreira. Não perdeu. E cai. Deu a bola na boca do Garrafal. No federeiro do Moreira. Por isso é 5 a 2. O time do Tijuca. Passou a bola. Voltou a bola. Mas tudo bem. Vai vai. O time do 7 do CSN. Vai tentar lá dentro. Vai infiltrar. Vai jogar. Jogou. Ficou ali no carro. Deixa sair. A bola é do Tijuca. Faltando 7.8 para terminar o primeiro quarto. É 5 para o Tijuca. 2 para o time dos funcionários. Léozinho levando bola. Léozinho. Passa a bola para Moreira. Moreira para Vitinho. Vitinho para Otávio. Otávio jogou lá dentro para Moreira. Mas não consegue pegar a bola. Porque foi atrapalhado pelo Tayroni. Mas a bola volta para o Tijuca. É posse do Tijuca. Guima. Otávio. Otávio para Vitinho. Vitinho para Guima. Vai chutar de 3. Chutou. Pingou. Não cai. Pega o Otávio a bola. Fica brigado. Vai Otávio. Vai jogar no post. Vai Otávio. Vai subir e falta o senhor de Otávio. Bela. Cavada de falta de Otávio ali. Ele viu que o cara ia se mexer. Jogou o corpo. E recebe a falta. Vai para a dor. Lanças livres. É a disputa do terceiro lugar. Ninguém quer ficar sem uma taça e uma medalha. Clube dos funcionários. Contra Tijuca. Tijuca com os funcionários. É um jogo só. É um jogo único. Lá vai Otávio. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Vai para o segundo lance livre. Importante fazer o lance livre. Porque pode fazer falta no final do jogo. Vai Otávio. Vai chutar. Chutou. Pingou. 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 Não cai. Pega o Moreira e rebote. Fica com o Moreira. Passa para o Otávio. Otávio tentou passar para o Moreira. Passa errado. Perde a bola. Volta a bola para o clube dos funcionários. Está irônico a bola. Não está irônico. Passa para o meio da quadra. Já rodou. Jogou lá fora. Jogou lá para o gol. Passa para o Otávio. Otávio consegue pegar. Vai bote. Lá vai. Passa para o Gima. Lá vai o Gima. De costa a costa. Vai jogar no flutter. Jogou e cai. De costa a costa. Linda a bola do Gima. Na raça. E lá vem o time do funcionário. Marcação forte. Rouba o Leozinho a bola. Fica com o Leozinho. Lá vai o Leozinho. Vai tentar lá dentro. Jogou. É falta em cima do Leozinho. Bela infiltração do Leozinho. Com raça. E recebe a falta para o Dorrance Livres. Faltando seis minutos e um para terminar. O primeiro quarto. É sete a dois para o time do Tijuca. Vai Leozinho. Vai chutar. Chutou. Chua. Chua. Fez a redinha. Diretaço. Vai para o segundo lance livre. Leozinho. Vai chutar. Chutou. Chua. Chua. Fez a redinha. Diretaço. Bela bola. Muitos aí. 9 a 2 para o time do Tijuca. Contra o time de volta à redonda. Que é o clube dos funcionários da companhia Cigeluxa Nacional. Lá vem. Marcação forte. Lá vem o funcionário. Jogou para fora. Vai cortar. Vai tentar lá dentro. Não flota. Jogou. Pingou. Não. O cara fica com o Moreira e rebote. Moreira vai passar para Vitinho. Vitinho para Guima. Vai Guima. Levando bola. Vai Guima. Tenta jogar a bola aí no Guima. Vai passar. Tem que passar para fora. Passou errado. Fica com os funcionários. Funcionários ainda com a bola. Vai chutar de três. Chuteu. Pingou. Não. Cai Moreira. Briga pela bola. Fica com Moreira. Não. Fica com Guima. O Guima consegue recuperar. Não. Deixa sair. Vem para Vitinho. Vai Vitinho. Levando bola. Passa para Moreira. Guima. Otávio. Otávio para Moreira. Lá vai Moreira. Vai subir. É troco no jogador do CFCSN. Lá vai Tarone. Levando bola. Vem trazendo. Vai tentar ir lá dentro. Não. Parou. Vai cadenciar. Jogou para fora. Vitinho já rouba a bola. Atrapalha. Bate no Vitinho. A bola do... Liga dos funcionários. Baixo funcionários. Baixo de três. Parou. Andou. Andou. Andou Tarone. Bola volta para o Tijuca. Faltando quatro e cinquenta e um. Para terminar o primeiro quarto. É quatro. É nove para o Tijuca. Oito para os funcionários. Lá vai Leozinho. Trazendo bola. Vai Leozinho. Passa para Moreira. Moreira para Vitinho. Vitinho para Otávio. Otávio. Com a bola. Passou para Leozinho. Que foi lá dentro. Pediu a falta. Recebe a falta do Leozinho. Para dois lance livres. E já é a quarta falta do time dos funcionários. Terceira? Quarta falta do time dos funcionários. Próxima falta. Nesse quarto. O time do Tijuca consegue. Lance livre em todas. Vai Leozinho. Vai chutar. Chutou. Pingou. Pingou. E cai. Vai para o segundo lance livre. Leozinho. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não. Cai. Moreira briga pela bola. Leozinho também briga. Fica com o Leozinho. Ah. Diz que conduziu. A bola volta para o clube dos funcionários. Vai os funcionários. Trocando passe. Vai ele. Vai tentar invadir. Atrapalha ali o Moreira. Pega a bola com a camisa 11. Chutou para cima. Pingou. Não. Cai. Fica abrigado. Otávio consegue roubar a bola. Na briga. Pega o Vitinho. Vem o Vitinho na velocidade. Vitinho para. Passa para o Otávio. Otávio para o Vitinho. Vai vai o Vitinho. Vai tentar ir lá dentro. Na infiltração. Tentou. Otávio pega o rebote. É fato fundo, Otávio. Dois lance livre para o Otávio. Faltando três minutos e cinquenta e seis. É dez para o time do Tijuca. É dois para o time do Clube dos Funcionários. Do CFCSN. Clube dos Funcionários da Companhia Cibernista Nacional. E volta a redonda. Vai Otávio. Vai chutar. Chutou. Rebolou e disse. Não, não, bebê. Dessa vez eu não entro na sua. Vai para o segundo lance livre. Vai chutar. Chutou. Chua, chua. Fez a redinha. Diretaço. Com o C11 a 2. Faltando três minutos e cinquenta e cinco vai terminar o primeiro quarto. Lá vem o Código dos Funcionários. Com o Taironi. Vai o Taironi. Levando bola. Roda lá para o outro lado. Vai tentar invadir. Vai tentar melhor o step. Jogou para cima. Não cai. Fica abrigado. Tentou jogar. Consegue recuperar o jogador dos funcionários. Vai a camisa 12. Jogou a bola para fora. Não. Vai tentar infiltrar. Parou. Chamou. Do jogador dos jogadores de perna. Agir. Mais um. É um ponto mais um lance livre de modificação. Eu vou estar recebendo. O camisa 11 do clube dos funcionários. Vai para o lance livre. Vai. 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 Vai chutar. Chutou. Pingou não. Cai. Ficou brigado. A bola é do time do Tijuca. Gima passa para o Léozinho. Olha o Léozinho trazendo bola. Começando a quadra. Passa para a Moreira. Vai Moreira. Passa para o Bitinho. Bitinho para o Otávio. Otávio passa para a Moreira. Moreira não puxa. Vai tentar lá dentro. No feio do eixo. O Otávio não cai. Foi atrapalhado. Mas Gima já rouba a bola. Vai Gima. Vai jogar para cima. Cai. Bela bola no Gima. Bela bola no Belo Vintração. Isso é 13 a 4. O time do Tijuca. Faltando 2,58. Mas lá vem os funcionários. Lá vem os funcionários. Está a irônica. Pé de bloco. Tentou jogar. Gima já atrapalha. Jogou lá dentro sozinho. Vai tentar. Ele jogou a bola embaixo. Quase que perde a bola. Vai ter que fazer tudo de novo. Bela jogada de finta. Mas não cai. E fica com o Gima. Vai o Gima. Vai o Gima. Vai tentar ladinho. Quase que perde a bola. Passa para o Léozinho. Vai tentar. Ele jogou para o Léozinho. Jogou para o Gima não. É bem marcado para os camisadores dos funcionários. Lá vai no contra-ataque. Vai tentar ir lá dentro. Vai subir. Subiu. E cai. De costa a costa. Bela bola. Com isso. É 13x6. Para o time do Tijuca. Faltando 2 minutos e 8 para terminar. O primeiro quarto. Vai o Léozinho. Passa para o Gima. Gima para o Vitinho. Otávio. Tudo fora do perímetro. Lá vai o Gima. A meia distância. Chutou na cabeça do garrafão. Como se fosse mais livre. Mas não cai. Lá vem os funcionários. Estão se recuperando. É 13x6. Já cai para 7 pontos. A diferença. Lá vai o funcionário. Vai chutar de 2. Chutou. Pingou. Não cai. Fica com o Vitinho. Vitinho passa para Moreira. Moreira para o Vitinho. Agora vai o Gima levando. Passa para o meio da quadra. Vai o Gima. Passa para o Vitinho. Vitinho pede o bloco. Lá vai o Vitinho. Cortou. Vai tentar lá dentro. Vai jogar. Jogou. E cai. Bela bola. Bela bola. Bela bola. Isso é 15x6. Bota para 9 pontos. Isso aumenta para 9 pontos. E lá vai os funcionários. Rodando bola. Vai tentar lá dentro. Tentou roubar a bola ali. Consegue o Otávio. Se machucou ali o Otávio. Pega o Tayroni. Fica caído. O jogador Otávio. Lá vai o Tayroni. Vai jogar para cima. Minha falta. Otávio acho que tomou um chute ali onde não devia. Levou um chute ali onde não devia. Normalmente a arbitragem para nesse tipo de ação. Mas a arbitragem deixou rolar. E foi falta em cima do Tayroni. Dá para dormir sem livres. Vai sair o Otávio para dar uma... Isso dói. Eu não queria estar na pele dele porque isso dói, minha gente. Levar ali um... Uma bolada. Um chute. Uma cotovelada. Ou uma ajoelhada ali na parte de baixas. É complicado. E vai o Tayroni do Clube dos Funcionários para a Dorrance Livres. Faltando um minuto e um para terminar o primeiro quarto. Por enquanto é 15 a 6 para o time do Tijuca. Vai, Tayroni. Vai chutar. Chutou. A Chua fez a rodinha. Diretaço. Vai para o segundo lance livre o Tayroni. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não. Pegou sozinho a camisa 11. E faz. Foi um ataque de 3 pontos. Com isso é 15 a 9. Para o time do Tijuca. Lá vai o Leozinho. Levando bola. Vai, Leozinho. Tentou passar para o Bernardo. Bernardo não pega. Pega o Guimarães de 3. Pingou. Pega o Moreira. Rebote. Procura o Leozinho. Leozinho para o Bitinho. Vai, Guimar. Vai, tutela. Adianta o Guimar. Passou. Pingou. Rodou. Rodou. Rebolou. Disse. Não, não, bebê. Né, você não caiu. A bola presa é a bola do Tijuca. Com 13 segundos de posse. O Tijuca. Passa errado. Lá vai, Tayroni. Vai lá dentro. Vai, Terrá. Jogou na... Não, fez certinho. É 15 a 11. Passa para o Leozinho. Lá vai, Leozinho. Passou por um. Passou por dois. Pediu a falta e recebeu. Não, andou. Andou. Faz de uma andada do Leozinho. Eu vi falta. Eu vi falta. Mas... Volta a bola para o Sérgio Sérgio. Comecei a recuperar quatro pontos. Só a diferença agora. Lá vai os funcionários. Faltando 25 segundos para terminar o primeiro quarto. Lá vai os funcionários. Faltando 8 segundos de posse. 7. Vai tentar encostar. Tentar roubar a bola do Vitinho. Pegou o jogo lá dentro. Pega o Moreira no rebote. Faltando 10. Lá vai Guima. Na velocidade. Vai tentar passar por um. Passar por dois. Rolta a bola. Lá vai ver os funcionários. E lá vai. Faltando 3 segundos. Vai tentar lá dentro. O primeiro gol não cai. Fica brigado. Fica com o Moreira. Termina o primeiro quarto. 15 para o time do Tijuca. 11 para o time dos funcionários. Os funcionários conseguiram se recuperar bem nesse quarto. Já já voltamos para o segundo quarto. Voltando para o segundo quarto. Mais 10 minutos para terminar o primeiro tempo. Funcionários nos últimos minutos. Está na incendente. Está crescendo no jogo. Tijuca tem que segurar o ímpeto dos funcionários nesse momento. Para poder levar o terceiro lugar e continuar à frente. No placar. E os funcionários. Vai Caironi. Vai tentar invadir. Jogou para cima. E cai. E corta para dois pontos a diferença. Por isso é 15 a 13. Para o time do Tijuca. Faltando o 9,41 para terminar o segundo quarto. Vai Leozinho. Marcação forte dos funcionários. Vai Leozinho. Falta. Em cima do Leozinho. Faltando 9,8 de posse. Passa para Guima. Vai Guima. Vai tentar adiantar Guima. Na velocidade. Jogou. Perdeu a bola. É mais um ataque. Mais um ataque que o funcionário pode agora ou empatar ou virar. 90 funcionários. 90 funcionários. E consegue ali interceptar a bola ali. Tocou nos jogadores funcionários e volta para o time do Tijuca. Sai Bernardo para a entrada de Otávio. O time do Tijuca. Vai Guima levando bola. Vai Guima. Passa para o Otávio. Otávio faz o J.P. Saiu Leozinho para o J.P. J.P. É meia distância. Chutou. Pingou. Não cai. Briga pela bola. E a falta do J.P. Em cima do Taironi. É mais um ataque perdido para o Tijuca. Mais uma possibilidade de empate ou virar o time do... Que vem lá de volta à redonda. O time dos funcionários. Maior jogada. Vai invadindo ele. Estepe. Jogou. Pingou. Cai e pata o jogo. É 15x15. Lá vem Vitinho para o Tijuca. Passa para Moreira. Moreira para Otávio. Vai Otávio. Para Vitinho. Vitinho para Moreira. Lá vai Moreira. Vai tentar. Ele é em cima. Jogou. Pingou. Não cai. Ficou brigado. Falta em cima do Taironi. Saiu Moreira e Vitinho para a entrada do Leozinho. E marca pelo time do Tijuca. Pode virar agora o time dos funcionários. Vem os funcionários. Mesma jogada. Vai tentar infiltrar. Não. Parou. Rodou. Tenta roubar a bola ali. O Leozinho. Vai vai Taironi. Jogou para cima. Pingou. 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 Não cai. Taironi brilha. Vai vai o Gima na velocidade. Vai vai o Gima. Parece que perde a bola. Passa para o Leozinho. Vai vai Leozinho. Vai vai Leozinho. Vai tentar lá dentro. No flutter. Pingou. Não cai. E volta em cima dos funcionários. Vai Ele. Vai tentar lá dentro. Jogou para fora. Vai tentar infiltrar. Parou. Jogou também para fora. Vai Ele. E o JP briga pela bola. Consegue roubar a bola do JP. Pega a bola do JP. É falta em cima do JP. Falta em cima do JP. A bola volta para o Tijuca. Com 23 de posse. Já está tendo para o Leozinho. A marcação dos funcionários está muito forte. Vai Leozinho. Passa para a mata. Marca na mão a mão com o Gima. Vai o Gima. Vai chutar no Fader. Lindo a bola. O Fader é um jump mesmo. Bela bola. E lá vem novamente os funcionários. Um tipo mesmo jogada. Mesma jogada. Eu percebi. E eles não perceberam. Vai chutar de 3. Chutou. Pingou não. Cai. Bota e pega o Otávio. Otávio passa para o Gima. Lá vai o Gima na velocidade. Vai Gima. Parou. Cadenceou. Vai tentar. Jogou. Vai tentar lá dentro. Escorregou o Gima. E lá vai o time dos funcionários. Não é contra-ataque. Jogou. Atrapalha. Fica na verdade com o time dos funcionários novamente. Já vai Taroni. Vai tentar lá dentro. Meu step. Jogou para cima. Não pega. Pega o rebote. E cai. Ele é muito grande esse jogador ali. Vai ter que limpar ali. Está molhado ali o chão. E o Gima retlama lá com o árbitro lá. E o árbitro não quer nem saber de conversa não. Isso é 17. É 17. Faltando 6 minutos e 44. Ninguém quer perder o terceiro. A medalha de terceiro lugar. Não tem jeito. Escorregou. Escorregou. JP passa para o Leozinho. Vai enxugar a quadra. Vai Leozinho levando bola. Passa para a Moria. Moreira para a JP. Vai J.P. Vai tentar lá dentro. Jogou para cima. Pingou. Não cai. Briga o Otávio pela bola. Fica com o jogador e o funcionário. Fica brigado. Jogou a bola. Vai Leozinho. Pega a bola o Leozinho. Vai no floater. Jogou para cima. Não cai. Pega o Otávio. Otávio jogou no quadradinho. Também pingou. Não cai. Briga o Moreira. Fica brigado. Fica com os funcionários novamente. Também os funcionários. Briga o Otávio. 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 Pediu o Otávio. Briga o Otávio. Vai tentar lá dentro. Jogou para cima. Pingou. Não cai. Ficou com o Guima. Lá vai o Guima na velocidade. Lá vai o Guima. Vai subir. Subiu. Não cai. Pediu a falta. Lá vai estar vendo na velocidade. Lá vai. Passou para o Camisa 12. Linda bola. Lindo ataque dos funcionários. E vira o jogo a 19x17. Vai Leozinho. Valeozinho. Passa para o Jatapê. Vai o Jatapê. Vai tentar lá dentro. Jogou para fora para Guima. Guima vai chutar de 3. Chuteu. Pingou. Não cai. Pega o Otávio. Otávio passou para o Jatapê. Vai o Jatapê. Vai tentar lá dentro. Jogou. Errado novamente. E lá vem o funcionário que está 19x17. Faltando 5 minutos e o Otávio vai terminar. O primeiro tempo é 6x4. É falta. Falta do Léo em cima do Taroni. Sai Leozinho para a entrada do Alberto. Sai Jatapê para a entrada do Vitinho. Vai, vai. Funcionários. Vai, Funcionários. Vai lá dentro. Jogou. Vai chutar de 2. Chuteu. Não cai. Fica com o Guima. Vai o Guima na velocidade. Passa para Moreira. Vai, Moreira. Passa para Vitinho. Vitinho para Guima. Guima vai chutar de 3. Chuteu. Pingou. Não cai. Moreira corre atrás da bola e não consegue. E lá vem o CPSSN novamente. Marcação forte. Virou o jogo para o outro lado. Vai o Taroni. Carregou a bola. Conduziu a bola. A bola volta para o Tijuca. Mais uma chance para empatar o Tijuca. Roberto passa para Vitinho. Vai, Vitinho. Passa para Moreira. Marcação forte sempre do time do Funcionário. Passou para Guima. É, falta em cima do Guima. Vai precisar enxugar novamente a quadra que ficou molhada. E a bola volta para o Tijuca. Com 14 de posse. Faltando 4 minutos e 15. É 19 para o time de volta redonda do CPSSN. É 17 para o time do Tijuca. Roberto passa para Moreira. Vai, Moreira. Passa para Roberto. Roberto passa para Vitinho. Vai, Vitinho. Vai subir. Subiu. Jogou. Pingou. Não cai. Pega o Otávio. O Otávio perde a bola. O Otávio perde a bola ali embaixo. Lá vem o CPSSN. Faltando 4 minutos. A jogada é sempre essa. Eles sempre jogam aqui para o lado direito da quadra. E sempre encontram um jogador desmarcado. Entra o Leozinho para a saída de Alberto. Leozinho. Vai, Leozinho. Passa para o Otávio. Vitinho. Maca. Maca perde a bola. Lá vai Tarone. Vai poder ampliar. Vai, vai Tarone. É falta antidesportiva. Falta antidesportiva do Maca. E em cima do Tarone vai para a derrota livre. E não valeu os pontos. Vai, Tarone. Vai chutar, chuteu. Pingou. Não cai. Vai chutar, chuteu. Não cai. E a bola volta para o time do... Clube dos Funcionários. Porque falta antidesportiva é assim. São dois lances e mais a posse. Jogou a bola lá dentro. Vai tentar... Rouba a bola, o Vitinho toca na bola. A bola volta para o time dos Funcionários com 5,5 para terminar a posse do ataque. Faltando 3 de 28 é 19 e é 17. Jogo duro aqui no time do... Na quadra do Tijuca Três Clube. Faltando 2. Vai Tarone. Vai tentar adianta e estoura. O tempo de posse do time do 7 do DSN. E volta para o time do Tijuca. Sai o Maca para a entrada do Guima. Vitinho. Passa para o Leozinho. Vai Leozinho. Passa para a Moreira. Moreira para o Vitinho. Não vai Moreira. Passa para a Guima. Vai Guima. Vai chutar de meia distância. Pingou não. Cai. Lá vai o time do 7 do CSN. Vai lá dentro. Vai invadindo. Linda passada. Mas não cai. Fica cortado. Rebote. Passa para a Moreira. A Moreira para o Vitinho. Vai Vitinho na velocidade. Passa para o Leozinho. Leozinho. Recebe a falta de 3 ali. Vai para a Dona Silvio, Vitinho. O Leozinho. Vai Leozinho. Vai Leozinho para a Dona Silvio. Vai. 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 Maralzinho vai chutar Chutou, pingou, não cai Vai pro segundo lance livre Maralzinho, vai chutar, chutou Chua, chua, fez a arruzinha, diretaço Com sete, dezenove a dezoito Para o time dos funcionários Faltando dois e quarenta e sete Lá vai o time dos funcionários, na velocidade Já jogou, passou direto Mas pega o jogador do time dos funcionários Lá vai, tá no dia 14 Jogou pra fora Faltando dois e trinta e seis Vai terminar o segundo quarto Maralzinho Passa pra Guima Guima pra Vitinho Vitinho pro Otávio Otávio pra Moreira Já atrapalha ali, já atrapalhado Bate no pé e a bola é do Tijuca Pra mim achei errado, não sei Bateu no pé pra mim no time do Moreira Mas Pega a Moreira Moreira Mão pra Guima Vai o Guima pra Moreira Lá vai Moreira No fruta E caiu Dá a bola E vira agora o time do Tijuca Com isso agora É 20 a 19 Mas lá vem o time do Sérgio do CSN Que não quer ficar atrás Quer terminar o jogo Vem Lá vai Vitinho Consegue roubar a bola Guima já tinha atrapalhado Pega o Vitor Vai o Guima Vai subir Falta em cima dele Ninguém viu nada E a bola é do Tijuca Com 18 de posse Guima não acredita que ele não dê a falta Moreira Vai chutar de dois Chutou Linda a bola Eu até ouvi aqui o chua-chuá Dessa bola que entrou direto Diretaço Com isso é 22 a 19 Jogada rápida Do time do CSN Jogou e cai Nossa ele é muito alto Ele parece que fica acima da 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 sexta Com isso é 22 a 21 Agora pro Tijuca Vitinho Vai Vitinho Cortando um e 25 Passa pro Leozinho Vai Leozinho Vai Leozinho Vai tentar lá dentro Jogou Pingou Não Cai Fica com o rebote Com o jogador do CSN Vai Tairone Na velocidade Vamos ver se ele vai jogar com o gigante Ali no CSN Jogou pra fora Vai tentar lá dentro Jogou Chutou de três Pingou Não Cai Fica com o Moreira Rebote Parou Carinciou Passou pra Guima Guima já passa na meia de quadra Lá vai Guima Vai tentar lá dentro Vai subir Subiu Não Cai Pega o Otávio Otávio Tava na zona burra Não consegue Ficou com o time do CSN É 22 a 21 ainda Pro time do Tijuca Mais um ataque Pra poder passar a frente Ou empatar Lá vai Tairone Bem marcado Jogou lá pro Gigantão Gigantão foi lá dentro E fez E vira É 23 22 putinho No CSN Botou na mão do Gigante O Gigante faz É um tempo Faltando 28 segundos Essa filmagem É um patrocínio do canal Da Simone Aline Se você quiser anunciar aqui Entre os jogos Entre o tempo dos jogos Já entre em contato Com a Simone Aline Vamos fechar aqui O seu anúncio Da sua marca Enquanto fica parado No tempo Enquanto fica parado No intervalo dos jogos Nós podemos aqui Anunciar a sua marca E alcançar cada vez mais O seu cliente Se você quer deixar a sua marca Entre em contato Com 2199-809-2305 2199-809-2305 E deixe a sua marca Aqui no canal Da Simone Aline A mãe das blogueiras Agora o Tijuca Vai tentar fazer um ataque Para poder virar o jogo E terminar o primeiro tempo Na frente do CFCSN Para vir com moral Para o segundo tempo CFCSN A compensação Deve estar armando ali A sua defesa Sua defesa forte Para que eles E o clube dos funcionários Fiquem na frente Do Tijuca Para entrar com moral No segundo tempo No terceiro quarto Ninguém quer ir embora Sem a taça De terceiro lugar Ninguém quer ir embora Sem a medalhinha Para casa Faltam 28 segundos É 23 Para o CFCSN A 22 Para o time do Tijuca E lá vem o Leozinho Vai o Leozinho Moreira Moreira Vai Moreira Para Vitinho Vai Vitinho Otávio Fica bem marcado Lá vai o Guima Faltando 4 Faltando 3 Faltando 2 Já vai o Guima Jogou Fingou não Cai Pegou o Guima Põe o rebote Fingou não Cai Fica brigado Fica brigado E termina o segundo quarto E termina o primeiro tempo É 23 Para o time do CFCSN 22 Para o time do Tijuca Já voltamos Voltando Vamos voltando Para o segundo tempo Vamos voltando Para o terceiro quarto É 23 Para o time do Clube dos funcionários Da Companhia Sidero Internacional CFCSN Lá de Volta Redonda É 22 Para o time do Tijuca Muitinho passa para o Léo Voltando para o terceiro quarto Moreira Moreira para o Otávio Otávio para o Leozinho Leozinho tentou passar lá dentro Para a Guima E não consegue Mas intercepta o jogador Do CFCSN A bola é do Tijuca Com 14 de posse Fundo bola Otávio Otávio para o Leozinho Vai Leozinho Chamou para jogar Quase que perde a bola Passa para o Bitinho Mas vai o Bitinho Vai tentar lá dentro Jogou em cima É 6 de posse Marcação forte Do time de Volta Redonda Guima Passa para o Bitinho Que vai chutar de 3 Chutou Não cai Fica com o time do CFCSN Mas vai Tayroni Mas vai Tayroni Passa a bola Vai o time dos funcionários Rodando a bola Vai tentar lá dentro Então invadia Vai no post Marcação forte Jogou para fora Vai no step back Chutou de 3 Chutou Pingou Não cai Pega o gigantão Vai o gigantão Jogou para cima Pingou Não cai Guima Toca na bola A bola é do CFCSN Com 14 de posse Podendo ampliar Podendo ampliar Duas substituições no clube dos funcionários Passa para Guima Guima vai chutar de 3 Chutou Pingou Não cai Fica com o time dos funcionários Vai funcionário Duplo drible Não Deu Como são Os jogadores dos funcionários Passa o Leozinho Para entrar no Marcelinho Vai Marcelinho Vai Marcelinho Passa para Moreira Vai Moreira Passa para o Otávio 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 para Marcelinho Marcelinho para Otávio Vai Otávio Para Vitinho Vai Vitinho Parou Buscou Vitinho chutou para cima Vai Vitinho novamente Passou para o Otávio Otávio vai subir É Mais um São dois pontos Mais um Aos livre de modificação Que ela foi ter recebido do Otávio Faltamos sete minutos e cinquenta e nove Para terminar O terceiro quarto É 24 para o Tijuca É 23 para o CFCSN Vai Otávio Vai chutar Chutou Pingou não Cai Fica com o Tayroni Lá vai os funcionários Lá vai o Tayroni Vai o Tayroni Passa a bola Marcado Rotaciona fora Vai virou Vai tentar Lá vai ele Lá vai a camisa 12 Marcação forte Llegou para o Gigante Lá vai o Gigante No post Atrapalha o Guima E a bola sai E a bola volta Para o time do Tijuca Vai Marcelinho Pedindo uma jogada Aqui O GT1 Vai Marcelinho Para Moreira Moreira para Guima Guima vai chutar de três Chutou Pingou não Cai Pega o Otávio a bola Mas já pega o Tayroni Já rouba a bola do Tayroni Vai vai o Tayroni Na velocidade Vai subir Subiu Rodou Rodou Rebolou Rebolou Diz não Não Bebe Dessa vez eu não caio E a falta em cima dos funcionários Sai o Martelli Para a entrada do Leozinho Vai o time dos funcionários Vai chutar Chutou E cai Com isso É 24 a 24 Vai para o segundo lance livre Vai chutar Chutou Pingou não Cai Muito obrigado Fica obrigado novamente Sai a bola Agora a bola do Tijuca Vai Leozinho Vai Leozinho Trazendo bola Vai Leozinho Passa para Moreira Moreira para Leozinho Vai Leozinho Vai tentar em cima Chutou não cai Fica obrigado Fica novamente com o Tayroni A venda do Tijuca A venda do Tijuca Podendo virar agora Jogou para Leozinho Atrapalha Consegue Passa para Vitinho Lá vai Vitinho Parou Cadê o senhor Esperou todo mundo chegar Passa para Moreira Vai Moreira Vai tentar lá dentro Vai jogar Jogou para Vitinho Vitinho não consegue pegar Foi mal jogado Passa para Guima Guima vai chutar de presente Interceptado Chuta brigado Lá vai Tayroni sozinho Vai receber a bola Vai tentar lá dentro Jogou e cai Verificação do Tayroni Jogada rápida de contra-ataque É 26 e 24 Para o time do CFCSN Vem Vitinho Vai Vitinho Vai tentar lá dentro Atrapalha novamente Rouba mais uma bola O time do CFCSN Mais um contra-ataque Guima não deixa Guima pega a bola Lá vai o Guima Na velocidade Passou para Leozinho Leozinho para Guima Guima vai tentar lá dentro Jogou no quadradinho Pingou não Cai escorrega ali O Guima conhece Que machuca a perna Fica com o time dos funcionários É 26 e 24 Faltando 5 minutos e 45 Para terminar E terceiro e quarto Funcionário na frente Na frente Gosta funcionário Vascais de 3 Chutou Bola no ar Nem aro deu Saiu Vitinho Para a entrada do Marcelinho Pelo Tijuca Vai Marcelinho Marcelinho pede jogada Olha o Da Moreira A Moreira vai para Guima Lá vai Guima Vai tentar lá dentro Já pede a foto Guima Vai tentar Jogou para a Leal Lá vai Leal Vai chutar de 3 Vai chutar de 3 Pingou não cai Fica com o CFCSN Lá vai Lá vai o CFCSN Vai chutar de 3 Chutou não Cai O Lila briga pela bola Fica com o Neuzinho Consegue E toca na bola O jogador do CFCSN Sai com bola Bola é do Tijuca Saiu Guima para a entrada Do Alberto No time do Tijuca Para Marcelinho Marcelinho Para Alberto Alberto para o Otávio Vai Otávio Para Moreira Vai Moreira Vai tentar E Moreira Passa para o Otávio O Otávio vai chutar de 3 Chutou Bola no ar Novamente O CFCSN Tenta atrapalhar ali Olha o Alberto Conte aí Passar do meio da quadra Marcação forte Vai chutar A minha distância Chutou Não cai Fica com o Alberto Vai Alberto Marcação forte Passa para Marcelinho Vem Marcelinho Trazendo bola Vai Marcelinho Passa para Alberto Vai Alberto Vai tentar lá dentro Desclar Passa para Marcelinho Marcelinho vai infiltrar Jogou no quadradinho Pingo Cai Bela infiltração E empata o jogo É 26 É 26 Bela infiltração no Marcelinho Bela jogada com o Alberto Lá vem o CFCSN Vai o CFCSN Vai o CFCSN Lá vai o Gigantão Vai subir Jogou para cima Pingo Cai É 28 8 a 26 A 26 Para o time do CFCSN Vai Marcelinho Levando bola Vai Marcelinho Passa para Leozinho Vai Leozinho Para Marcelinho Marcelinho vai chutar de 3 Chuteu Sai Leozinho Sai Leozinho E Moreira Passa para Guima Vai Guima Vai tentar de 3 Chuteu Bola no ar Ganhar o derrotado Consegue roubar a bola Passa para Alberto Agora Alberto Faltando 1 2 Jogou para cima Não cai Sobe o tempo de posse Faltando 3 minutos e 1 Para terminar O terceiro quarto É 28 Para o CFCSN É 26 Para o Tijuca 27 Para o CFCSN Vai CFCSN Jogou sozinho Com camisa 7 Passa para o Tairone Tairone vai chutar de 3 Pingou não cai Fica com o time do CFCSN do mesmo jeito Vai no floater Falta em cima do Camisa 12 do CFCSN Para 2 lance livres Vai para 2 lance livres Camisa 12 Ele normalmente não perde o lance livre A chance de ampliar é grande Vai chutar Chutou Pingou não cai A cabeça secando o jogador Vai para o segundo lance livre Vai ele Vai chutar Chutou Pingou não Cai E pega o gigante Fica brigando Pela bola Fica todo mundo brigado Pega o gigante aí Cai Vai Vai Leozinho Levando bola Para Marcelinho Vai Marcelinho Vai Marcelo Passa para Leozinho Bela bola Passa para Moritano Otávio Lá vai Otávio Alberto Passa para Guima Vai Guima Otávio Alberto Falta Pede falta ali o árbitro em cima do Alberto Mas não 5.2 De posse Vai Alberto Marcelinho 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 Vai tentar lá dentro Vai subir Jogou Pingou Não cai Fica com o CFCSN Já vai na velocidade Vai lá em cima Linda bola Lindo pessoal Com isso é 30 E 2 a 26 Para o time do CFCSN Faltando 2 minutos Vamos terminar o terceiro quarto Essa filmagem é um oferecimento do canal da Simone Aline E se você quer anunciar nos intervalos dos jogos, no momento do tempo Entre em contato com 21-998-09-2305 21-998-09-2305 Que anuncie aqui A sua marca aparecer aqui no canal da Simone Aline entre os jogos Entre na verdade o tempo dos jogos Sua marca precisa ser vista para ser lembrada E para ser lembrada Ela tem que estar aqui no canal da Simone Aline E para ser lembrada E a bola do Tijuca Está bem leuzinho Agora o Tijuca tem que remar para conseguir chegar Já vai leuzinho Passa para o Alberto Alberto Vai tentar ir lá em cima Jogou e cai Bele Influição do Alberto Bela bola Isso é 32 a 28 Já vai Tayroni pelo CFCSN na velocidade Vai de costa a costa Vai tentar subir Perde a bola E a bola volta E a bola volta para o time do Tijuca Faltando 1 minuto e 34 Para terminar para terminar o terceiro e quarto Vai Guima Leuzinho Vai Leuzinho Quase perde a bola Fica com o Alberto Alberto para Guima Vai Guima vai tentar infiltrar Vai tentar subir Falta em cima do Guima Vai para o Dormace Livres Vai o Guima Vai chutar Vai chutou Achou a pesa redinha Diretaço Vai para o segundo O Dormace Livres O Guima O ritual dele Ele vai até a meia da quadra e volta Isso é o ritual do Guima Vai chutar Chutou Achou a pesa redinha Com isso Já é 32 a 30 O time do Tijuca volta para o jogo O time do Tijuca volta para o jogo Mas já consegue passar o Tayroni pela quadra Lá vai o Tayroni Levando a bola Na velocidade Guima é falta em cima do Tayroni E o próprio jogador do Tijuca vai lá limpar a quadra Que está molhada Vai tentar subir Subiu, jogou e cai Com isso, é 34 a 30 Faltando 48 segundos pra terminar 1, terceiro, 4 Lá vai Guima, vai passar, passou Pediu a falta E a bola é do Tijuca com 18 segundos de posse Moreira, Moreira pra Alberto Alberto pra Guima Vai Guima Vai Guima Jogou pro alto, pingou, não cai Pegou, rebote Bernardo não cai Fica com o time do 760, agora para, cadencia Joga lá no Gigante Vai Gigante Jogou pra cima, não cai Briga pela bola, bateu no jogador do 7CSN, volta pro Tijuca Faltando 15 segundos Pra terminar o terceiro, quarto Vai Leozinho Último ataque Pro Tijuca nesse quarto Passou pra Bernardo Moreira Pra Leozinho, vai ter que citar de 3 Vai Leozinho, vai subir, jogou Termina o terceiro, quarto É 34 pro time do 7CSN E é 30 pro time do Tijuca Primeiro quarto, o Tijuca ganhou de 15 a 11 O segundo quarto, o Tijuca O 7CSN ganhou de 12 a 7 E no terceiro quarto, o 7CSN ganhou de 11 a 8 E com isso é 34 pro 7CSN E 30 pro time do Tijuca Vamos pro último quarto O último e derradeiro quarto Os últimos 10 minutos do jogo Esse é um oferecimento do canal da Simone Aline E se você quer aparecer aqui no canal Quer mostrar sua marca para a galera que curte basquete Não deixe de entrar em contato com 2199809-2305 E peça pra aparecer aqui no canal Sua marca para ser lembrada tem que ser vista E para ser vista Tem esse espaço aqui no canal da Simone Aline Não deixe de entrar em contato com o Tijuca Não deixe de entrar em contato com o Tijuca Não deixe de entrar em contato com o Tijuca Não deixe de entrar em contato com o Tijuca Não deixe de entrar em contato com o Tijuca Não deixe de entrar em contato com o Tijuca Lá vai o time de volta à rebonda Lugou fora Oh tá a Irone Rodou Vai chutar de três Chutou Pingou Não cai Leozinho liga e pega a bola Vai tentar lá em cima Vai jogar Jogou no Guajarzinho Cai Tem 76 a 30 E lá vem o time do Tijuca Lá vai Leozinho Parou Cabeceou Passa pra Guima Vai o Guima Bem marcado Pra Moreira Vai Moreira Vai tentar lá dentro Moreira parou Bem marcado Pega a falta, ninguém dá, fica ligado Bernardo briga pela bola Lá vai Moreira Vai tentar, passou pra fora E lá vai o contra-ataque Vai subir, não, não valeu Falta ataque Falta ataque no time do 7.6 SM Falta ataque no Paironi Valeuzinho Faltando 9.4 Faltando 9 minutos pra terminar o jogo É 36 a 30 Vai Leuzinho Passa pra Moreira Moreira vai chutar de 3, chutou, pingou, não Marcelinho consegue atrapalhar Rouba a bola, pega o rebote do Marcelinho Cortou, vai tentar lá dentro É falta o segundo Leuzinho E se você quiser fotos esportivas Você não pode deixar de entrar no Instagram M2D Fotos M2D Fotos No Instagram Arroba M2D Fotos E peça pra tirar foto do seu jogador E sua foto jogando É foto esportiva M2D Fotos Arroba no Instagram M2D Fotos Lá vai o Guima Vai chutar, chutou, chua, chua, fez a rodinha diretaço Fiz uma falta técnica Agora vai pra do lance livre o Leuzinho Vai Leuzinho Vai chutar, chutou, errou Mozinha curta, mozinha tirou a lanção do rex Vai pro segundo lance livre o Leuzinho Foi lá limpar a mão Foi Dá uma olhada Vai pro segundo lance livre o Leuzinho E a torcida grita, errou pra ele Vai chutar, chutou Pingou, não cai Fica com o Cepes SM que vem na velocidade Tentou jogar, Marcelinho atrapalha Consegue pegar a bola do Marcelinho Vai Marcelinho, parou Cadê o senhor Vendo pós-jogada Vai Marcelinho Passa pra Guima Passa pra Marcelinho Marcelinho vai tentar chutar de três Chutou Pingou, não cai, malvada Malvadona Mas lá vem o Cepes SM É 36 a 31 Faltando oito minutos pra terminar o jogo Vai, sem marcação Subiu, jogou no quadradinho Pegou o Otávio Ficou com o Guima Lá vai o Guima Na velocidade Vai tentar lá dentro o Guima Não, parou Cadê o senhor Atrapalha o jogador do Cepes SM E a bola é do Sijuca Sai Marcelinho pra entrar o ledor Moreira Vai Moreira Lá vai Leuzinho Vai Leuzinho Parou Passa pra Bernardo Lá vai Bernardo Passa pra Moreira Lá vai Moreira Vai tentar subir Jogou no quadradinho Calma Vê a situação Do Moreira É 36 a 33 Faltando 7 minutos e 40 Marcação forte do Tijuca Fica abrigado A bola é presa A bola é presa Do Moreira Cai rola ali Junto com o Tayroni Se desequilibrou E a bola volta pro Tijuca Não tem nada ganho pra ninguém Faltando 7 minutos e 36 É 36 pro time do Volta Redonda É time dos funcionários Contra 33 O time do Tijuca Vem Leozinho pelo Tijuca Trazendo bola Vai Leozinho Vai tentar lá dentro Passou por um Passou por um Dois Deu Estepe Toca na bola A bola do Tijuca 14 de posse Leozinho pediu a falta Mas não deram Passa pra Moreira Vai Moreira Passou pra Guima Vai Guima Vai tentar lá dentro Passou por um Passou por dois Passou o Otávio Linda bola Mas é pouco Brilho Moreira Pega o Bernardo A bola Fica abrigado Continua Corra atrás da bola Ali se joga o Bernardo Mas a bola Sai E ela serve CCN Pega a bola Vai o Tayroni Tenta passar Consegue passar Pelo meio da quadra Marcação forte Jogou pro Gigante Gigante não consegue alcançar A bola E volta pro Tijuca Por 6 minutos e 59 De jogo pra acabar É 36 pro time No 7-CCN É 33 pro time No Tijuca Vai Leozinho Vai Leozinho Vai subir Subiu Não cai Fica no 7-CCN Bem marcado Tá escorregando ali no chão Vai o time do 7-CCN Bola dentro De costa a costa Vai subir É tempo Do Otávio Vai Moreira Passa pra Guima Vai vai Guima Vai subir Falta aí em cima do Guima Vai pra mais dois lance livres O Guima Vai Guima Vai chutar Chutou Rodona não caiu Malvada Malvadona Foi lá dentro E saiu Dá pra mais um lance livre O Guima Vai chutar Chutou Pingu Cai Lá vai O time do 7-CCN Quase que perde a bola Bem marcado Jogou lá dentro Com a Gigante Gigante não consegue alcançar Perde mais um ataque Perde mais um ataque O time do 7-CCN Tem mais uma chance O time do Tijuca De empatar E lá vai O Guima Que é 36 pro time do 7-CCN É 34 pro time do Tijuca Passa pra Leozinho Leozinho pra Moreira Vai chutar de 3 Chutei O time do Tijuca Fica brigado Fica brigado Fica com o Leozinho Leozinho pra Otávio Otávio pra Guima Vai Guima Vai tentar lá dentro Vai subir no gole Vem cá O gole Ele pega a falta Mas ninguém dá Com isso É 36 É 36 Faltando 5-58 Lá vai o jogador 7-66 Gol Ele esquece Terrou o gigante Fica brigado Ficou com o Guima Guima passa pra Bernardo Lá vai Bernardo Passa pra Leozinho Lá vai Leozinho Vai infiltrar Mais um É 2 pontos Mais um lance livre De modificação Pra poder receber Do Leozinho Bele jogada Bele contra-ataque Bele infiltração Do Leal Vai pro lance livre O Leal Faltando 5 minutos E 44 É 38 Pro Tijuca Nesse momento 36 Pro CFCS O Atlético do CFCS O Atlético do CFCS Tá reclamando ali Com o árbitro Batendo um papo Tá reclamando Da falta recebida Mas a falta dada Né Vai Leozinho Vai chutar Vai chutar Chuteu Pimbu não cai Teve infiltração Não sei o que houve É pedido de tempo Pedido de tempo Pro time Do CFCSN Esse é mais um vídeo Oferecido pelo canal Prova M2D Fotos M2D Fotos E procure o Michel Pra fazer a sua foto Ou comprar a sua foto Que ele já tenha tirado Fotos esportivas O slogan do M2D Fotos O slogan do M2D Fotos é Fotos esportivas com alma Faltando 5 minutos e 44 Pra terminar o jogo É 38 Pro Tijuca É 36 Pro time do CFCSN Pro time de volta redonda O jogo está totalmente aberto Ninguém quer perder o terceiro lugar Ninguém quer ir embora Pra casa Depois da competição inteira Sem a sua medalha E por isso o jogo é tão forte aqui No Tijuca Marcações fortes nos dois lados Tanto no time do Tijuca No time de volta redonda Clube dos funcionários Da Companhia Siderúrgica Nacional Em volta redonda A bola do CFCSN Já vai CFCSN Perde a bola do Taironi A bola volta pro Tijuca Vai Bernardo Passa pra Leozinho Já vai Leozinho Pra Guima Já vai Guima Vai tentar lá dentro Guima parou Chamou pra dançar Vai tentar subir Falta em cima do Guima Pra dois lance livres E a quinta falta No CFCSN A partir de agora Todas as faltas Serão batidas E serão batidas Dois lance livres Se o CFCSN Fizer falta É lógico Mas vai Guima Vai chutar Vai chutar Chutou Malvada Malvadona Foi lá dentro E saiu a bola Vai pro segundo lance livre o Guima E a torcida E a torcida Vai tentar lá dentro Vai tentar lá dentro Passa pra Moreira Moreira Meia distância Vai chutar Chutou Pingou Não cai Ficou com o time do CFCSN Lá vai o time do CFCSN Na velocidade Vai tentar lá dentro Passa a bola Vai rotacionar Vai tentar invadir Parou Vai chutar A minha distância Chutou Pingou Não cai Que tá com o Moreira Moreira vai passar pra Guima Vai o Guima na velocidade Vai o Guima Vai tentar lá dentro Vai subir Falta em cima do Guima Pra mais do lance livre Se eu Lembro bem do Guima Que eu vejo ele jogando Desde os, sei lá Onze anos Agora que ele viu Que tem cinco faltas Ele vai enfrentar Todas pra receber a falta Vai Guima Vai chutar Chutou Rodou Chua Chua Fiz a rodinha Diretaço E cai agora a bola dele Ele vai cavar as faltas Todas pra poder receber Dois lance livres Lá vai o Guima Que já tá com treze pontos No jogo Vai o Guima Vai chutar Chutou Rodou Rodou Pingou Pingou E agora cai E agora cai Consegue ampliar o Tijuca Pra quatro pontos Mas ainda tem muito jogo O CFCSN já conseguiu reverter Quase sete pontos de diferença E lá vai o CFCSN Bem marcado A velha do CFCSN Vai tentar passar Passou Pelo meio da quadra Fica bem marcado ainda Opa Falta do Leozinho Falta do Leozinho Em cima do Jogador do CFCSN É 15 segundos de posse Para o time do O time que vem lá de volta Redonda No estado do Rio E o árbitro reclama muito Esse árbitro reclama demais Tairone Tentou jogar Bom Jogou errado Pega o Bernardo Pega o Bernardo Pega a bola Se joga no chão Passa pra Guima Recupera a bola Pega o Tijuca Passa pra Moreira Moreira pra Guima Vai Guima Passa pra Moreira Moreira vai invadir Vai subir Jogou pra cima E caiu Perde a falta E não vai dar Cai mais Dois pontos Pro Tijuca E lá vem o CFCSN Na velocidade Parou Cadê o senhor Jogou pra fora Deu falta Faltando 3 minutos 55 É 42 pro Tijuca É 36 pro CFCSN É a terceira falta Do Tijuca Tá começando a cavar A falta também O time do CFCSN Jogou pra Taironi Vai Taironi Vai Taironi Virou o jogo Vai chutar de 3 Jogou lá dentro Pivô Pivô não pega Vai lá dentro Vai tentar agora Vai jogar Vai invadir Vai subir Perdeu quase Perde a bola Vai chutar de 3 Chuteu Pivô Não Cai Fica brigado Joga O Guima em cima No gigante A bola E recupera pro Tijuca Porque ele tinha tocado na bola A bola Ele conseguiu pular Sem pisar na linha E recupera A posse de bola pro Tijuca Voltando 3,32 Pra terminar O jogo Jogão de bola aqui Isso não parece nem jogo de 15 Parece jogo de adulto Moreira Passa pra Guima Guima pra Bernardo Bernardo pra Leozinho Leozinho pra Otávio Otávio pra Guima Vai chutar de 3 Vai chutar de 3 1,2,2 Mais ponte de Guima Tijuca teve uma repoperação Felô, Bernardo, esse 4 e 4 Faltando 3 e 4, 45 a 36 Vou lembrar vocês, a FCNCN já buscou Uma pontuação de 7 a 9 pontos de diferença Já conseguiu buscar e encostar Não tem nada a ver com o Tijuca Lá vai Leozinho Pra Guima Guima pra Leozinho, Leozinho pra Moreira Lá vai Moreira, pra Guima Lá vai Guima, vai chegar de 3 novamente 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4 de Guima Eu fico sem palavras, é 48 e 36 E lá vai FCNCN, jogou lá dentro No quadradinho, rebolou, rebolou Diz assim, não não, bebê, dessa vez eu não vou não E lá vem o Guima É emocionante o jogo, faltando 2 e 33 Passa pra Leozinho Marcação forte Passando a mão pra Guima Passa pra Moreira, Moreira pega, passa pra Leozinho Lá vai Leozinho Conseguiu, vai chutar de 3, chutou Bola no ar Consegue pegar a bola ali, o Otávio Fica bem marcado Marcação forte Lá vai camisa 4, vai passando Vai de costa a costa, perde a bola Lá vai o Guima na velocidade Lá vai o Guima Vai tentar ali outro Guima Vai jogar, jogou De costa a costa, bela bola no Guima Guima já tá com 20 pontos Marcação forte, é falta agora É a quarta falta Em cima do jogador Taironi Quarta falta coletiva A falta foi em cima do jogador Taironi Falta providencial Lá vem o 7SSN Opa, agora sim Falta vai pra Dua Lança e Livres Agora sim a quinta falta do Tijuca Qualquer falta eles vão pra Dua Lança e Livres É 50 e 36 pro time do Tijuca nesse momento 14 pontos de diferença Faltando 1,54 Mas não tem nada a ganhar pro Tijuca Traz de caixa E o Tindô não cai 8 minutos de segundo quarto O 7SSN por enquanto só fez 2 pontos Jogou o Schwarzenegger O Tijuca fez arredinho diretaço Vai Leozinho Bem marcado Vai Leozinho Na velocidade Vai Leozinho Para, cadê em Sia Busca Tá buscando a falta Joga pra Moreira Por ele e pra Guima Guima parou Topo ali Do jogador Que era do 7SSN Tá vendo o Taironi na velocidade Vai tentar lá dentro Vai buscar a falta Buscou a falta o Taironi Vai pra Dua Lança e Livres O Taironi também normalmente não costuma perder essas bolas Mas vai Taironi Vai chutar, chutei Ninguém não cai Acabei secando O Taironi nessa Mas vai Taironi pro segundo brasileiro Vai chutar Vai chutar Fez arredinho diretaço Vai o Guima Vai o Guima Passa pra Leozinho Vai Leozinho Vai pedindo falta Vai Leozinho Passa por um Passa por dois Passa por três Passou pra Bernardo Bernardo subiu Pingou Pingou não cai O Moreira pela bola Fica brigado Bernardo pega Mas já fica com o gigante do 7SSN Vai ver o 7SSN E falta Vai pra Dua Lança e Livres Vai pra Dua Lança e Livres Vai pra Dua Lança e Livres Caniza 12 Faltando 1 e 13 Minha gente Eu não falei que o 7SSN consegue correr atrás Vai chutar Chutei Pingou não cai Vai O Lança e Livres ganha jogo Lança e Livres perde o jogo Agora que ele começou a perder um Um Lança e Livres a cada dois Foi o 7SSN Vai chutar Chutei Pingou Rodou não Cai fica contado Passa pra Leozinho Vai vai Leozinho Buscando a falta Tentou passar a bola Rouba a bola O time já pega o Guima Fica brigado Vai vai o Guima na velocidade Vai vai o Guima Pede a falta Ninguém dá Passa pra Moreira Moreira pra Bernardo Bernardo pra Otávio Otávio pra Leozinho Guima Faltando 54 Vai Moreira Vai tentar ver com Moreira Passa pra Guima É falta em cima do Guima Mais um Não foi não Não foi não Foi não né Puxa vida Briguei aqui achando que fosse o 1 E não foi Pra mim foi galera Mas que seja São dois Lança e Livres pro Guima Vai chutar Chutou Chua chua Diretaço E Guima Mostra que é clutch É clutch Chegou no 4x4 O Guima Dominou a partida Lógico com seus colegas Mas o Guima Já tá com 23 pontos Lá vai Guima Chutou Chua 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 pra Garrodinha Diretaço É 52 A 38 Volta pra 14 pontos A diferença Faltando 48 segundos Lá vai o Tayroni Vem trazendo bola o Tayroni É só deixar eles fazendo dois gols Olha a falta 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 em cima do Tayroni Vai pra dois Lança e Livres do Tayroni Entra o João No lugar do Bernardo Entra Hugo No lugar do Otávio É isso? Entra Vitinho No lugar do Moreira No lugar do Moreira Faltando 42 segundos Agora é deixar jogar É deixar 4 ataques E sai também o Guima Vai chutar Chutou Pingo não cai Entra o Humbo também Entrou o Humbo também Boteu o time Pra jogar Chutou o Caio Chua chua Pesa a Redinha diretaço Navaralzinho Tentou jogar pra João João não consegue pegar Perde a bola É 52 a 39 Faltando 35 segundos E lá vem o time do Cepes SN Que não quer saber do erro dos outros Pro bem deles Ele quer ir lá fazer os pontos deles Lá vai Tayroni Jogou lá dentro Atrapalha o Hugo Bela defesa É 15 de posse pro time do Cepes SN Lá vai Tayroni Lá vai Hugo Em cima do Tayroni Vai deixar o Tayroni subir Subiu Firmou e cai Vem a bola Passa pra Hugo Hugo pra Otávio Otávio pra Leozinho Já tá Leozinho lá na frente Vai vai Leozinho Parou Falta em cima do Leozinho Vai fazer o lance livre Cavou bem a falta do Leozinho dessa vez Faltando 8 segundos pra acabar Agora é pra cruzar A medalha de bronze tá com o Tijuca Faltando 8 segundos é 52 a 41 O bronze tá aqui Em casa No Tijuca Parece pouco Mas não é não Ganhar o bronze também é importante Lá vai Leozinho Primeiro lance livre Vai chutar chute Tochuachua Atragarredinha Diretasso E aumenta Pra 53 a 41 Vai Leozinho com a mão no braço Vai chutar chute Tochuachua Atragarredinha diretasso 8 segundos pra acabar o jogo E acaba o jogo O Caironi já sabe que tem Agora não vai parar Não vai nem tentar Ó Lá vai Caironi É vitória do Tijuca Aquele escolho É terceiro lugar do Tijuca Bela vitória Bela vitória Vamos tentar entrar aqui na quadra galera Pra filmar Esse momento Vamos ficar Deixa eu te dar Que vai Da Amor Proбоí Probe 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 E a galera se compraterniza. Mais uma vitória, terceiro lugar. Eles queriam isso para o final do ano. Eles queriam isso. Vão lá agradecer a torcida. É o time da desluta. Vamos chegar aqui. Vamos tirar aqui a foto. Vamos invadindo aqui a quadra. A filmagem. É terceiro lugar. Uma ótima conquista. Ali ó, Otávio. Vamos aqui. Até eu vou entrar na quadra também da hoje. Hoje eu vou entrar na quadra. Vou aqui ó. Isso aqui. Vou colocar a medalha. Marcelinho, Marcelinho. Assim, assim, assim. Assim. Pode passar, pode passar. Aqui ó, é o terceiro lugar. Já já vão receber a taça. De terceiro lugar. É muito importante para essa garotada. Um ciclo. Jogaram muito. Recuperaram no quarto quarto. Galera que se compreternizando. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Toda a equipe técnica recebendo. E a Naldinho, irmão, capitão. Vai levantar a taça de terceiro lugar. Vai lá, galera, agora. Vai levantar a taça. Vai levantar a taça.